Galera, vocês estão vendo ali galera, o tamanho daquela cobra ali ó, a bichinha está tomando sol, ela fica naquela posição, não sei se ela está morta ou está viva, ou está dormindo, esse aqui é da grande, olha, a bichona, olha o tamanho da bichona, o tamanho da danada, essa é uma cobra ligeira mesmo, essa é ligeira que armaria, olha aí o tamanho dela, a cabeçona dela com o lado, aqui, o costume aqui é matar, acaba de ver uma cobra dessa, olha o jeito dela, olhando para cá, ela está aqui atrás de alimentos, olha aí ó, é uma cobra bonita né cara, amarela com preto, não sei nem que cobra é essa aqui, pega susto né, corre ligeiro viu galera, uma cobra dessa, olha aí ó, e a viagem olha que é a bichona, uma cobra grande, ei Rosal, tem hora lá aqui, que cobra, qual o nome dessa cobra? Se fosse outra pessoa Tinha matado essa cobra Ela dá mais ou menos Um metro e meio mais ou menos Ela está aqui atrás de alimento Essa cobra Ela é pequenininha Está mais ou menos Um metro e meio Cuidado pai Ela está mexendo errado Depois saia daí Ela vai dar um bote Sai Ai ó Ai ó Ai 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 Você sabe que bico é mais perigosa que tem Você sabe que bico é mais perigosa que tem Você sabe que é perigosa? Vale melhor essas crianças varrosas Você não vê a distância que eu tenho? Hum Hum Hã?